Boas de volta e bem-vindos, eu sou o Mec e hoje aqui no canal mais um vídeo de FIFA 21, como habitual, rewards de FUT Champions e Division Rivals hoje aqui no canal com uma grande, grande, grande equipa da semana que já vamos dar uma olhada muito rápida na equipa da semana, onde temos lá pelo menos CR7, porque de facto é incrível. E vamos ver se nos sai aqui uma carta interessante, pelo menos encaixe na nossa equipa. Se ainda desse lado não se esqueçam, deixem aquele like para apoiar, subscrevam o canal aqui em baixo e se me quiserem seguir acompanhando nas redes sociais, Mec90 no Instagram e Mec901 no Twitter e daí já nos comentários deixem quem é que vos calhou aqui nestas Red Pits, qual é que foi o melhor jogador que vos calhou nestas rewards aqui de FUT Champions e Division Rivals. Portanto, vamos então aqui seguir e ver qual é que é a equipa da semana, para quem ainda não viu, que é muito dificilmente alguém não ter visto a equipa da semana, mas vamos dar aqui uma olhada nos jogadores que nos interessam, ok? Aqui nas reservas, obviamente que é aqueles jogadores que nunca ninguém quer sacar, ok? Aqui, o Rui Patricio não me queixava, mas também é mais um rede, já temos redes e os redes são baratíssimos, portanto, não é por aí que eu queria sacar o Rui Patricio, portanto, temos também aqui um Andanovic de 90, não é mau, uma liga italiana, ainda assim, não era aquele jogador que eu queria sacar, mas, olha, é a vida, se vier também, ninguém morre por isso. Temos aqui um Lucas Vasquez, mas a defesa direito, ok, pessoal, portanto, obviamente que esta carta não, não, ela deve ter, o jogador deve ter jogado a defesa direito no Real Madrid e, de facto, deve ter feito uma grande exibição, mas como vocês veem aqui, esta carta não é defesa direito, ele tem stats defensivas muito mais, ok? Portanto, isto é um extremo, ele é um 4-4, conseguindo depois adaptar lá à frente, isto para jogar na tática agora que toda a gente joga num 5-3-2, acho que é uma carta interessante para encaixar aqui, para fazer o corredor todo, portanto, para mim não serve, mas, obviamente, para o pessoal ali vai servir. Depois, mais quem é que eu? Estou a ver porque, efetivamente, só conheci as cartas melhores. O Luís Alberto é aquela carta que tem um rating interessante, mas que ninguém quer, não é? Depois, vamos aqui às cartas interessantes. O Isaac, pá, esqueçam, é 82, apesar de ter 5 pior pé, preferimos, obviamente, o Future Stars. O Aller nem vamos ver, muito lento, ok, para a ponta de lança esqueçam, é muito lento mesmo. Portanto, agora cartas interessantes. Bernardo Silva, eu vou começar por ordem de interesse e pela última que eu gostava de sacar, obviamente, portanto, Bernardo Silva, não me importava de sacar o Bernardo Silva, apesar de ter um pior pé de 3 estilas e apenas 4 movimentos técnicos, é, pá, é, de facto, é uma carta muito, 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 muito boa, ok? É uma carta que tem uma agilidade brutal, 96 de agilidade. Eu acho que é uma carta que, in-game, se deve mexer de forma incrível. Além de ter uma aceleração, ele não é muito rápido, 83 de velocidade, mas tem uma aceleração em 87, portanto, ele rapidamente atinge também o limite dele de sprint. Mas tem ali a agilidade 96, pá, de facto, é uma carta muito, muito, muito interessante. Passo curto 90. Resistência 97, vai estar sempre a correr, não se vai cansar facilmente. E, pá, e, de facto, Bernardo Silva não me importava e jogava com esta carta este fim de semana, se me calhasse, obviamente, para experimentar numa liga inglesa e, pá, é uma carta interessante. Depois, Rashford. Esta carta é só incrível, ok? É uma carta que está à extremo esquerdo, mas, pá, isto é uma estupidez, porque esta carta já devia ser ponta de lança de raiz, obviamente. Rashford é, de facto, uma carta incrível. Já a carta é de 85, ainda é das cartas de golo de comum mais usadas, ok? E, de facto, esta carta aqui conta com 5 movimentos técnicos, que é, de facto, incrível. E 4, pior pé. O que é que muita gente joga com ele a ponta de lança, que é, de facto, é uma carta muito boa. É explosiva, é muito rápido mesmo. É uma excelente finalização. Potência de remato 97, ok? Depois tem um passo curto de 89 também, que é, de facto, incrível. Além de todas as outras tetes de peça também, que são, de facto, incríveis. Mas eu gosto sempre mais de olhar o passo curto. Claro que, se vocês jogarem cruzamentos, ele também tem no 85, é uma carta também que tem 90 de efeito. Agilidade 90, equilíbrio 79. De facto, é uma carta que tem um nível incrível. Depois, a nível físico, força 82, resistência... É muito bom. Nesta carta, em que eu achava que nem uma luva ali na minha equipa, nem que fosse para jogar lá à direita ou lá à frente. De facto, é uma carta incrível. E, por fim, que o nosso Cristiano Ronaldo, mais uma vez, na equipa da semana da EA. E, de facto, a carta já vai com 95 de equipa da semana. Está a 3 apenas de apanhar a carta da Team Off de IR, que é uma carta de 98. Esta carta é 95. Ok? E não vale a pena estar aqui a falar muito da carta do Cristiano Ronaldo. É, de facto, uma carta muito, 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 muito boa. Com excelente velocidade para a carta que é. Excelente finalização, de facto, incrível. Passo curto também é 88, cruzamentos de 90, avisa 88. É mesmo a nível de passo, é uma carta fantástica. A nível de controle de bola e dribble, etc. É uma parte incrível. Só lhe falta ali um pouquinho de equilíbrio, mas isso é o defeito que o Cristiano Ronaldo tem no FIFA. E há que lidar com isso, não há muito a fazer. Aqui que eles precisam de livros de 82. Está bem que ele não tem marcado, assim, tantas vezes de livros. Mas ainda assim, 82 para o Ronaldo. Depois aqui, salto 99, cabeceamento 98, resistência 89, força 83, também não se percebe. Mas, ainda assim, obviamente que era a carta que eu quero sacar e que vocês, se calhar, também querem sacar. Ronaldo, Rashford, Bernardo Silva. De resto, honestamente, não me serve. Rui Patricio, Andanovich, não, 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 não. Portanto, vamos lá. Vamos lá, então, aqui. Vamos começar aqui pelas Division Rivals, obviamente. E vamos aqui, hoje, para as Untradables, ok, pessoal? 4 packs mega rares. Porque, ao fim e ao cabo, se eu sacar ali o Rashford ao Ronaldo, eu quero mantê-los para mim. De facto, são cartas incríveis. E, hoje vamos para as Untradables. Novidade aqui. Normalmente, eu escolho sempre as Tradeables. Hoje vou escolher as Untradables, ok? Portanto, vamos então. Onde é que vocês foram parar? Eu sei que amanhã há cartas especiais, etc. Mas eu vou abrir tudo hoje, pessoal. Não, se é que calhar há uma coisa que calha hoje e não é por aí. Portanto, pack de jogadores de ouro. Vamos começar assim com este pack de jogadores de ouro. Vamos lá. Ok, e... Nada. Nada. Bem, aqui não estamos à espera neste pack, se ita sim. Acho que foi oferecido ali nos desafios, portanto, Danilo Pereira. Ok, e agora vamos para as compensas de Division Rival. Quatro packs. Mega raros. Vamos ver. Um ao caldozinho. Não é em forma, portanto, não é da equipa da semana. Ainda assim, francês. Ah, men... Negrizo-me, negrizo-me. Dá para a SBC. Dá para a SBC. Há, de momentos, vimos aqui em Mbappé e o meu que eu tenho é de Traderbill. Portanto, era já vendido. Olha, um Gomes. Um Gomes. Eu que estou sempre a dizer que nunca me saiu assim uma tela interessante. Bah, Gomes... Não é mal. Não é mal. Não é mal. Nada mal. Há, de facto, uma telazita porreira também. Três telas... Duas telas e um walkout. E aqui deste lado, o que é que nós temos aqui? Repetidos, não. Aqui não há nada interessante. Bah, nada mal. Começamos aqui bem. Mas levámos aqui o bait. O bait francês de monta-de-lança. Ainda de Mbappé, mas pronto. Vamos seguir para o próximo. Aí, aí. Já começas com o baitcito aqui no vídeo. Vamos ao próximo. Pec Mega Rar. 30 itens. Estamos 30 raros. Vamos. Vamos, 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 vamos. Ok. Esta é a tela. Vamos também deixar aqui a tela até o final. Quem é? Olha, usa A. Boa tela também. Boa tela. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida uma boa telinha. Nada a dizer. Está a ver aqui. Ok. Uma boa tela. Carta interessante para jogar a extrema ou a ponta de lança também. Ele tem três de pior pé, mas tem cinco de viamentos técnicos. É uma carta interessante também. Arnaldo Tauvich já foi bom noutros Fifas. Neste já está muito aqui. O Sinisterra, para não variar, vem sempre agora Sinisterra. E aqui nos repetidos, o que é que vem? Ah, olha aqui a Otávio. Pronto. Nada de especial. Bora. E aí? Até agora, isto está a ser... É, estou surpreendido. Rewards Division Rivals. Aqui é... Mais uma tela. Vamos deixar. Vamos deixar. Aqui é um vídeo curtinho. Espanhol. MC. Coke. Exatamente. Coca. A tela de 85 também. PS, PC. Há sempre jeito. Eu já cheguei com esta carta no FIFA da 7. Já não me lembro. Quando ainda não fazia stream de nada. Quando comecei o FIFA, jogava com o Coke. Aí, olha, não era pior. O Fernando também aqui é outra tela. Muito fixe. Deixa eu ver se há aqui alguma coisa nos repetidos. Olha, uma sombrazinha e duas âncoras. Bem bom. Bem bom. Não. Já vem Martínez. Olha, e mais um pack de jogadores. Boa, 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 boa. Temos aqui agora aquele pack que ganhámos dois jogadores. Vamos já abrir isto. Obviamente, não estamos aqui à espera de sacar nada, não é? Isto é pack oferecido pela EA. Portanto, um pack dentro de um pack. Nada mal. Vale, não é? Bem, pack me engarrado. O último pack de Division Rivals. Nada mal. E aí? Nada mal. Ah, desta vez nada. O último pack foi mesmo piorzinho. Deixa eu lá ver. E aqui nos duplicados. Nada da lixca. Pessoal, e agora? Rewards de Footshamins. Com as piques. Já sabem que ficámos a golo, para não variar, com dois guinhos ainda por fazer. Não fiz os outros dois jogos. Sabem que tinha aquela pick extra aos dentes os vitórias, mas além de já ter sido mintado quando acabei a live stream, não, acho que não valia a pena a equipa da semana. Da semana passada. Se for agora, por exemplo, esta semana, a EA não vai fazer isso, certeza. Mas se fizesse esta semana uma pick extra, toda a gente ia fazer. Pessoal, porque temos um Ronald na equipa da semana. Temos um Rashford, temos um Brasileiro. Claro que uma equipa da semana passada não era lá muito boa. Mas fazer este desafio até para o pessoal jogar mais. Porque o pessoal não jogava. Portanto, golo 1. Vamos lá ver então o que é que nos sai aqui. Nas piques. Não se esqueçam que mais logo temos rewards em live stream com vocês. Portanto, se quiserem guardar as rewards para eu abrir em live, sintam-se à vontade. Temos um giveaway também a decorrer no Twitter. Portanto, se quiserem concorrer ao giveaway, só olhem o meu Twitter, Mac901, já sabem. E digam também nos comentários, já sabem mais uma vez. Quem é que vos calhou? Se já abriram, se não podem, de facto, deixar para eu abrir mais logo em live. Live stream para quem vai me perguntar. Volta do costume. 11, 11 e meia, hora de começo. Está sempre mais cedo, mas já sabem que é complicado. Portanto, uma daquelas três. E aí? Uma daquelas três. Bora. Romero. É o holocausto. Já sabem que em formos de 84 é um holocausto. Romero, 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 Romero. Bora. Bora, Romero. Bora, Romero. Ainda temos depois os packs, mas... Come on. Come on! Bem, se eu não tiver sorte agora, já sei que mais logo vou sacar de vocês. Portanto, bora. Minha conta dá azar. A vossa dá sempre sorte. Portanto. Quase os mesmos jogadores, meu. Este gajo saiu, pelo menos. Este Philips, acho que também saiu. Este Caio também saiu. Só não saiu o Maripan. O resto foi exatamente as mesmas picos, meu. Olha, tu não dás mesmo bandeira nenhuma com isto aqui é... Pronto. As probabilidades é... Ai, ai. Caio. Bora. És rápido. És rápido. Olha só. Pessoal, últimos dois packs daqui do vídeo. Come on. Não é difícil, não é difícil. Mas, enquanto há packs, há esperança. É aquela frase aqui. Eu vou ter isso numa camisola. Enquanto há packs, há esperança. Bora. Packs de jogadores. 24 jogadores. Walkout. Ah, é bait, meu. É daquele bait, men. É assim uma espanhola. Carval, não é? Não. Aspilicueta. Ai, é meio de cima de 84, meu. Pode vir abaixo da carta de gold comum. Correira, abaixo desta. Portanto, um holocaustinho de gold comum, abaixo da Aspilicueta. Ainda assim, vamos se lixar mais estas cartas, men. Olha. Quatro telas aqui. Isto aqui é uma repetida. Não, Ribeirinho. Nada, nada, nada de interessante. Nada mesmo de interessante. E agora, último pack aqui do vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele like. Para quem ainda não deixou o like. Ok, pessoal? Um lindo abraço até já a vocês. Muito obrigado pelo vosso apoio. Bora. Já está. Walkout. Não informe. Portanto, acabou-se Ronaldo. Ai, é só um erro. Ai, é mesmo. Estes dias na cima, este ano é o walkout. Quem é que trazes abaixo de ti, Salmer? Verguim. Olha. Se fosse o Feature Story, que era. E... Epá, aí é isto. E repetidos. Também nada. Também nada. Nada, 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 nada. Pessoal, muito obrigado a todos vocês aqui pelo apoio ao vídeo e ao canal, mais uma vez. Obrigado a todos vocês que estão a assistir aqui ao vídeo de Rewards de Foodshare, menos como habitual, sempre aqui neste dia. Não se esqueçam de deixar aquele like. Mais logo também, livestream de Rewards com vocês. Portanto, vamos ver o que é o sortudo e o azarado da noite. Ok? Temos sempre uma pessoa que é muito sortudo, uma pessoa que, de facto, tem muito azar. Um daqueles icons ali é que era top, né? Mas pronto. Pessoal, muito obrigado a vocês todos. Um grande abraço. Mais logo, livestream de Rewards de Foodshare, menos. Ok? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E... Fui! Até logo, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho